E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje um vídeozinho mais descontraído, na verdade um vlog para falar da maquete e de algumas locomotivas que eu estive mexendo nesses últimos meses. Então até para começar vocês vão ver durante o vídeo eu com roupas diferentes, às vezes barba mais comprida, barba mais curta, cabelo mais comprido, cabelo mais curto, porque eu fui gravando no decorrer de vários meses. Mas em resumo, para começar. Há 20 anos atrás, um amigo nosso que tinha loja de ferro e modelismo aqui em Rio Claro acabou fechando o negócio e nos deu de presente uma locomotiva fabricada pela Fratesc, uma EMD G12 ou G8, eu não sei, com a pintura rede de visão centro-oeste, fabricada na primeira metade da década de 1980. Ou seja, ela tem os corrimãos em alumínio e motor Oxford. Segundo o nosso amigo contou na época, ela estava com um problema de curto no motor. E de fato, quando a gente colocou ela para rodar na maquete, para testar, ela rodou alguns centímetros, então ela parou e deu curto. Como na época a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento, experiência, quanto a raridade de modelos fabricados pela Fratesc, a gente acabou desmontando toda a locomotiva com a intenção de transformar ela, a mecânica dela, numa mecânica moderna. Felizmente, a gente acabou não jogando as peças fora, e nem transformando ela numa locomotiva moderna. Já que, embora na época eu ainda fosse muito jovem e não tivesse experiência com isso, eu acabei lendo alguns artigos a respeito e vi que ia dar muito trabalho. E meu pai não tinha tempo para lidar com isso na época também. Então a locomotiva praticamente, a parte da mecânica dos truques ficou encostada numa caixa, e de vez em quando eu colocava a carcaça para rodar em uma outra mecânica que eu tenho separado. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que no fimzinho de 2021, eu acabei adquirindo uma locomotiva Fepasa, fabricada na segunda metade da década de 70, provavelmente em 78 ou 79, também com mecânica Oxford. Então, conforme eu fui mexendo nessa locomotiva para tentar colocar ela em ordem de marcha, para ela poder circular na maquete, algo que eu realmente não consegui fazer completamente, eu acabei ficando curioso para ver se a outra locomotiva, a G12 Centro-Oeste, tinha todas as suas peças guardadas. E qual foi a minha surpresa ao ver que, sim, eu tinha a maioria das peças guardadas, com uma grande exceção, as rodas de contato. Ih, rapaz. Para explicar melhor, eu vou usar a G12 aqui, Fepasa, que eu acabei de mencionar. Ela é uma locomotiva 8x4, ou seja, de suas 8 rodas, apenas 4 captam energia, no caso essas, e apenas 4 fornecem tração, no caso essas. Desculpa, tá tremendo, pessoal. Ou seja, eu tinha praticamente, embora desmontado, todo o conjunto de motor, truques, engrenagens, rodas e eixos do truque de tração, e eixos do truque de captação, mas não as rodas. Felizmente, olhando numa caixa de sucatas de truques, eu acabei encontrando essas rodas de captação. E então, eu resolvi me dedicar à tarefa de tentar remontar essa locomotiva G12 Centro-Oeste. Como eu fui mexendo no decorrer de alguns meses, e eu acabei não filmando parte do processo, então eu vou descrever as partes que eu acabei não filmando. Em primeiro lugar, eu remontei o truque de captação, sem os contatos que fazem o contato, como o nome diz, que faz o contato da roda, para o fio que leva energia para o motor. E testei esse truque livre, sendo rebocado por uma locomotiva, sendo que isso eu cheguei a filmar. Depois disso, eu acabei ficando um longo tempo sem mexer na locomotiva, por causa de um problema, e eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, o truque de tração, a roda dele é vazada por dentro, tem um friso, e aqui vai uma borracha, que é para aumentar a tração da locomotiva no trilho, principalmente porque essas rodas, nesse caso aqui, a roda é de metal, mas no caso da G12 Centro-Oeste, é de plástico. E essas borrachas, elas ressecam com o tempo, tanto que vocês podem ver que uma delas está com cor diferente, porque foi uma borracha de elástico de cabelo, que eu acabei encontrando, peguei da minha mãe, e eu acabei conseguindo colocar aqui, porque ela encaixa muito bem. Só que eu só tinha essa borracha, essa roda, nessa locomotiva, e não quatro borrachas que eu precisaria para colocar no truque de tração da outra locomotiva, já que quando a gente testou ela pela primeira vez, ela já veio faltando duas borrachas, e as outras duas praticamente despedaçaram no trilho. Então daí eu acabei ficando alguns meses sem mexer na locomotiva, procurando borrachas para colocar nesses frisos que estavam faltando. Felizmente eu acabei encontrando esse tipo de borrachinha, aquelas borrachas que se usam em aparelhos dentários, vendidas em locais para equipamentos de dentista, equipamentos médicos. Mas atenção, nem todas borrachas servem. No pacote que eu comprei, veio acho que 30 unidades, e só 6 que cabem mais ou menos, que tem o tamanho suficiente para caber nesse friso. Mas de qualquer forma, daí eu dei prosseguimento na montagem da locomotiva. E é o que vocês vão ver agora. Olha aí pessoal, para quem nunca viu como que é o mecanismo dentro do rodeiro da locomotiva, foi a TESC. No caso é a locomotiva antiga. É assim que funciona. Estou tentando montar a minha G12 Centro-Oeste. Que está desmontada já faz uns 20 anos. E esse aqui é o motor Oxford da minha G12 Centro-Oeste. A caixa de redução está livrinha. Agora vou prender aqui os parafusos, nem sei onde que é, aqui. Agora ele não está mais rodando. Por quê? Acho que ficou muito apertado. É, ficou muito apertado. Voltou a rodar. Esses parafusos aqui. Tem que deixar um pouco solto. Senão ela não roda. Para colocar as rodas que tem o ar de borracha. Esse ar de borracha não é o original. Eu consegui encontrar substitutos. Agora vem a parte de encaixar. E como sempre um lado encaixa bem o outro não. É sempre assim. E aqui daí você tem que controlar para encontrar a bitola. Vamos ver. Está quase na bitola. um pouquinho mais. Oh, caramba. Muito. Vamos ver a bitola. Essa está boa. Outro truque. Esse truque aqui é só para tração. Aí não tem contato. Esse truque aqui é de captação. Aí tem o contato. Agora vamos colocar no truque no acabamento. deixa eu pegar de novo o resto da locomotiva aqui. E aqui basicamente é a mesma coisa das locomotivas modernas atual. A parte chata de lidar com essas peças muito antigas é que elas podem quebrar muito fácil. agora encaixou mas nós temos um problema. A bitola da roda está perfeita mas não para o truque. Eu vou ter que desbastar o truque porque está pegando na borracha. nesse meio tempo no fimzinho de outubro de 2022 eu adquiri duas locomotivas álcool FA1 usadas com mecânica FRATESC fabricadas entre 1989 e 1992. Eu acabei não filmando muito o processo de colocá-las em operação já que eu estava mais focado na questão da G12 centro-oeste mas então eu vou incluí-las neste vídeo rapidamente já que eu acabei misturando as coisas. Essas locomotivas com mecânica FRATESC no caso a mecânica foi desenvolvida e construída pela própria FRATESC o motor. FA que eu comprei que é esse mecanismo aqui que só o motor é diferente mas é o mesmo tipo de mecanismo da minha G12 e esse daqui é o motor FRATESC e não era um motor muito bom tanto que alguns anos depois foi trocado pelo motor atual que é usado até os dias de hoje. Essas locomotivas eu adquiri por um valor justo bastante interessante e elas vieram faltando alguns componentes que eu tive condições de colocar de substituir mas elas vieram muito ressecadas e aparentando estar paradas há muito tempo talvez nem tenham rodado então a primeira coisa que eu fiz foi uma limpeza nos motores e nos chassis porque eles apresentavam até mesmo barro e também uma extensa lubrificação dos componentes ficando praticamente quatro dias lubrificando as locomotivas às vezes até mesmo duas vezes por dia para que o óleo impregnasse nelas já que elas estavam tão ressecadas que mal se pingava o óleo ele literalmente secava. as duas FAs tem numeração diferente uma é a 3201 que vem na caixa básica Freatesc e a outra é a 3206 a primeira que eu coloquei em ordem de marcha foi a 3206 que inclusive tem a mecânica mais antiga posteriormente eu coloquei em ordem de marcha a 3201 e essa daí eu nem acabei filmando entretanto vai agora os vídeos que eu fiz mostrando os testes no motor da 3206 e depois ela em operação bem pessoal depois de vários dias lubrificando a locomotiva porque o mecanismo estava muito seco muito ressecado esse é o primeiro teste de carga da 3206 mecânica Freatesc eu não consigo deixar ela mais devagar do que isso daí eu não sei se é um problema na minha maquete ou na locomotiva mas quando chega ali no túnel ela para então ela fica um pouco com o autorama mas está rodando bem agora e agora eu vou incluir os vídeos voltando a locomotiva G12 centro-oeste da Freatesc toda a parte de recaptação dos truques e montagem da locomotiva bem eu lixei onde tinha que lixar e o celular não quer focar enfim eu lixei onde tinha que lixar e agora ele está uma porcaria não é assim uma Brastemp né mas está livre agora então o próximo passo é começar a montar as peças dos chassis a proposta eu não filmei mas as duas FA agora estão funcionando e vamos começar os trabalhos pega o chassis pega o rodeiro de movimento tenta descobrir qual parafuso aqui agora é desse de tucujo se está certo eu não sei mas é isso aqui agora a gente vai encaixar o peso e eu não sei porque só tem um parafuso o outro sumiu depois vou procurar se tem algum para substituir o peso aqui faz o papel da caixa de baterias e do tanque combustível agora essa parte aqui você tem que encaixar o garfo e metade da locomotiva pelo menos já existe ok a parte boa é que agora vocês tem uma noção e eu também de como a locomotiva vai ficar a parte ruim tá faltando dois parafusos eu vou ter que parar e estudar onde estão esses parafusos e eu não sei onde eu enfiei eles dois mil anos depois bem meu pai arranjou os dois parafusos que faltavam acabou que ficaram parafusos philips em vez de fenda como é original mas pelo menos agora o truque está preso e os dois lados do peso da locomotiva também agora o próximo passo vai ser soldar os contatos nesses fios e daí eu vou testar ela antes de soldar a placa de iluminação nesses fios se ela funcionar normalmente sem a placa de iluminação daí eu parto para ver se a placa de iluminação está funcionando eu fiz a barba bom agora nós vamos soldar os fios no contato como que faz aqui tem que soldar antes porque o fio passa por essa abertura e passa assim então já tem que estar soldado no contato para você descer tudo junto para daí você encaixar o contato na roda vamos lixar a ponta do fio para ficar mais fácil pegar a solda gambiarra a nível magai eu sei pessoal vocês nem estão vendo o que eu estou perguntando aqui mas não tem como não ficou uma maravilha prova da minha habilidade como soldador mas está preso esse lado aqui até ficou melhor do que esse que foi o segundo que eu soldei eu fiz todo o procedimento e agora percebi que eu não gravei mas eu passei os contatos para baixo exatamente pelo local onde deve passar parabéns para mim não agora vamos encaixar o contato no lugar certo do truque um lado já está algo encaixado espero que quando encaixar o outro se ele encaixar e aí não fique tão torto assim e agora vai chegar a hora da verdade bom pessoal hora da verdade testar a locomotiva eu até coloquei uma outra aqui para rodar inclusive FA que eu ocupei há pouco tempo só para testar se a linha está funcionando porque se eu colocar essa G12 agora ou essa motorização de G12 e não funcionar pode ser que o fusível do controlador que é personalizado queimou vamos vamos lá coisas que apenas uma locomotiva tração 8x4 te proporciona como só um lado dela traciona e só o 1 capta energia então nesse momento que lado que capta está no trilho e vocês podem ver o motor funcionando daí vocês perguntam por que que isso está acontecendo porque ela é 4x8 ou seja ela chega onde não tem captação de energia ela não vai bem eu acho que podemos dizer que é um sucesso só estou esperando esfriar um pouquinho porque esse motor esquenta para poder pôr o acabamento de volta no truque o próximo passo vai ser a instalação da placa de iluminação que no caso está outra G12 aqui que eu peguei ela só para ter um exemplo aqui caso eu precisasse para montar ela não tem a placa de iluminação não sei se era instalada opcional ou se alguém instalou aqui a parte não faço ideia de qualquer forma não sei é difícil instalar a parte não e quem fez antes fez o favor de marcar aqui qual que é o lado fio preto ou fio vermelho o problema que aqui ficou invertido acho que eu botei o motor de ponta cabeça que esse motor você pode inverter ele e agora vou testar para ver se a placa de iluminação não está em curto se ela não estiver em curto o que ocorreu com a locomotiva todo esse tempo era a questão de que as borrachas essas borrachas aqui não essas né as que eram originais se despedaçaram e faziam a locomotiva ficar presa e o fato de que esses rodeiros eram mais fechados e pegavam na parte interna dos AMVs e eu vou ser bem sincero ela está rodando melhor do que essa daqui essa daqui ela não consegue rodar provavelmente por causa da questão do do entry das rodas sem mais travadas sem mais fechadas apertadas então elas pegam dentro do AMV já essa daqui como eu ajustei ela está rodando bem parando os trabalhos na locomotiva para comer pastel feito pelo cozinheiro e vamos fazer a solda na placa de iluminação eu eu sei pessoal vocês não estão conseguindo ver nada mas eu não tenho muito o que fazer não tenho ângulo de câmera para filmar agora vamos para o outro lado eu não tenho ângulo nem para segurar aqui para começar viu vamos ajeitar os fios aqui a dobra para ver e o duro de lidar com esses fios antigos estão mais ressecados do que deserto agora estão me perguntando se ela tem algum encaixe na carcaça da locomotiva porque isso aqui está estranho ou vamos ver se assim ele vai rodar preferencialmente coloque a locomotiva nos trilhos estou com uma carga acabada nossa bem como vocês viram saiu andando só que agora parou não vai de jeito nenhum bom primeiras impressões uma lampadinha está funcionando a outra também só que como vocês podem ver está invertido mas isso daqui pelo jeito se inverter ele de posição colocar sei lá assim daí ele vai rodar mas eu vou ter que estudar o que eu fazer aqui descobertas quando você começa a mexer em locomotiva antiga esse furinho aqui que até agora não sabia para que servia é um parafuso você encaixa você parafusa nessas duas nessas duas bases e que também não tem parafuso para isso nós vamos ter que arranjar meu pai foi procurar agora vou recrutar aqui meu pai vai filmar o trabalho aqui então vou encaixar aqui vocês não vão ver de qualquer jeito que ficou do outro lado coloca coloca assim agora vamos ver o parafuso a gente a gente puxar e a caça vai ficar para baixo não acho que acho que eu estou bem de mira né vamos vamos tentar enfiar esse monte de fio aqui não vou prender a carcaça por enquanto se bem que agora o negócio está preso ali é melhor prender até a carcaça ainda bem que haver não sei se ainda bem que haver oito não é assim ainda mais depois que a feitaça que fez os encaixes na escada a gente sofre para pôr esses parafusinhos entrou também vamos testar pode vir aqui se quer sentar perfeencialmente vamos pôr no trilho né agora a gente fica se perguntando ela está enroscando assim porque o fio está ruim porque o fio está ruim ou porque o fio está dobrado dentro do cardan é mó contato é o que eu falei ela chega na agulha ficar no jacar ela ficar 8 por 3 e aqui a camiseta não tá rasgada acho que o motor tá meio duro também porque eu eu tô bancando doido eu não não chequei nada botei ela na cara e na coragem acho que é o motor tá meio duro pode ser pra ver se você dá uma lubrificadinha nele ali ela tá pegando mesmo ali ela tá apagando o parol acho que essa tortura que tem ali é teoricamente ela até consegue devagar mas chega aí ela vai parar ela parte justamente a roda de contato para no jacaré que é de plástico essa daqui é aqui ou seja roda entra aqui aqui é plástico vai ficar roda no plástico roda no metal 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 daí ela não consegue que eu disse o antigo da fé a festa essa festa aqui é menor já tinha metade do tamanho então além disso você vê é uma locomotiva será que é uma locomotiva que não anda devagar não consegue andar devagar perfeita para andar no pau o motor dela não foi feito para andar devagar ela não tem os volantes para distribuir a distribuir torques vai estar andando melhor até do que a da fé paz ali essa aqui ela é uma da fé paz não consegue nem passar nos AMV obrigada câmera agradeção ao câmera E assim a gente encerra a saga das três locomotivas-rede, as duas FA recém-adquiridas, com motor Fiat S, que fase 89-92, e a G12 com motor Oxford, que ganhamos de presente há 20 anos, e que ficou praticamente 20 anos desmontada. As três locomotivas funcionaram. E agora a próxima da lista, essa vai dar trabalho. Deixem seu gostei, se inscrevam no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri